Você é advogado, não atua em algumas áreas, mas pretende fazer no escritório, então você vai precisar de parceiros. O assunto de hoje é parcerias. Vamos lá! Antes de mais nada, para começar esse vídeo aqui de parcerias, eu quero pedir para você deixar logo, logo já o seu curtir aqui no vídeo. Depois que você curtiu, aí você pode compartilhar com seus amigos todo o conteúdo aqui que vai ajudar bastante você advogado, que quer aí entender um pouco mais sobre parcerias na área jurídica, parcerias aí para o seu escritório de advocacia. Bom, mas vamos lá no conteúdo que é o que interessa. Bom, o grande segredo de parcerias é escolher o parceiro correto. Mas Afonso, como é que eu escolho o parceiro correto? Para você escolher o parceiro correto, primeiro você precisa alinhar objetivos, ver se esse parceiro tem os mesmos objetivos que você. Porque às vezes um trabalho mal executado desse parceiro, falta de atenção à clientela, que é o que acontece muito, faz você perder o cliente, faz você se queimar no mercado e isso não pode acontecer. Então uma das coisas que você precisa fazer é primeiro selecionar os parceiros, analisar o passado e analisar também o que ele pretende no futuro. Isso pode fazer com que essa parceria seja mais duradoura e de sucesso. Outro ponto importante que eu acho bem legal deixar bem claro é o que ganha e o que perde cada um nessa parceria. É muito legal deixar através de um contrato, inclusive de parcerias, já pré-estabelecido quais os percentuais, quanto que você deixa de ganhar, quanto que o outro ganha e por aí vai. Porque sempre dá problema a parceria que não é bem desenhada no início. Então o segredo de uma parceria de sucesso é definir de forma muito clara aquilo que ficou definido, né? O percentual de cada colega e a participação nos processos futuros e clientes que possam surgir futuramente, tá? Como eu estava te falando, muitas vezes você indica um cliente para esse teu colega parceiro e desse cliente surgem outros clientes. E é aí que dá a briga, é aí que dá a confusão. Porque, poxa, mas esse cliente ele pegou, esse cliente era meu, esse cliente vem do meu escritório. Por isso que tudo tem que estar muito bem desenhado. Você precisa desenhar exatamente os desdobramentos que podem acontecer de uma indicação da parceria. Quando você faz isso, você elimina todos os problemas futuros que possam vir a acontecer. Então a gente acaba percebendo que essa questão dos percentuais é que causam mais problemas nas parcerias. Mas tirando isso, é muito importante alinhar, como eu disse no começo do vídeo, a questão do propósito, objetivos, se esse parceiro tem os mesmos objetivos, mas principalmente, como ele atende a clientela. Atendimento é muito importante. A gente vai falar também um pouquinho agora sobre atendimento. Como eu sempre falo para você, o atendimento é algo que eu dou muita importância na advocacia, né? E o atendimento ao cliente precisa ser assim, o melhor. O atendimento... Por exemplo, eu vejo muitos casos de parceiros que não dão o atendimento devido, não retornam ligação no mesmo dia, não respondem e-mails, falam, poxa, mas esse cliente de novo está ligando. É assim, o cliente tem todo o direito de saber informações, o cliente tem todo o direito de saber o que está acontecendo com o processo dele. E o parceiro precisa dar um atendimento de responsa, um atendimento que faz o cliente ficar satisfeito. Senão quem se queima, você. Então, isso precisa ficar muito claro no atendimento. Parcerias são necessárias na advocacia quando você quer expandir as áreas e quando você não tem a expertise necessária para atuação em todas as áreas. Mas desde que tudo seja muito bem desenhado, desde o contrato inicial, os percentuais, o propósito com o seu parceiro e a forma de atendimento. E não esqueça dos desdobramentos, de quem será o cliente, quem ganha com o cliente futuro ou com as indicações futuras que podem acontecer. Espero ter ajudado, ter clareado para você aí esse grande problema que é a parceria. Porque parceria pode ser de sucesso, mas também pode ser um problemão. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E olha, não esquece de curtir. Se você não curtiu, dá um curtir agora aqui e depois você pode compartilhar com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora mesmo, tá? Fico esperando você se inscrever. E aí, já se inscreveu? É isso aí. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.